Tragédia em Marilândia do Sul. Um adolescente de 16 anos matou os avós e dois primos, um de 10 e outro de 12 anos. O crime aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada desta sexta-feira. Os assassinatos em série aconteceram num sítio no distrito de São José. O adolescente teria usado facões e até um taco de beisebol com pregos na ponta para atacar as vítimas. O rapaz foi preso e levado para a Delegacia de Marilândia do Sul, depois para Apucarana. Em depoimento, ele teria dito que tem transtornos psicológicos e não teria tomado os medicamentos necessários. Se um jovem de 16 anos, um adolescente de 16 anos, comete uma brutalidade dessas, não sabemos qual o nível do transtorno também que ele tem. Não é uma história que precisa ser até melhor apurada. Chegou com absoluta indignação essa informação até o nosso departamento de jornalismo. E fica a reflexão, não é? A informação é de que ele tinha também utilizado uma garruxa, dessas bem antigas, aquelas bem simples para matar as crianças. E utilizado esse taco de beisebol e facões para matar os avós. Então, como é que pode uma pessoa se utilizar desse expediente? Um menino de 16 anos se utilizar desse expediente, ainda que tenha qualquer tipo de problema, qualquer tipo de transtorno, como foi dito na reportagem. Que reflexão nos leva a isso, não é? Falta de atenção do poder público, falta de atenção dos pais, que medicamento que era esse que estava faltando, por que não tomou. É uma coisa assim que nos deixa em transe, não é? Uma brutalidade desse tamanho. A cidade lá de... Foi num sítio ali, naquela localidade, um distrito que tem ali perto de Marilândia, um distrito de São José. Diz que está absurdo o que aconteceu ali, as pessoas estão absolutamente indignadas, revoltadas, e até sem saber o que levaria o menino a praticar um crime como esse. Inclusive, houve uma revolta da população, que foi para a frente lá da delegacia, para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso me relataram os repórteres da Bande de Maringá. Essa região aí é coberta pela Bande Maringá. E os repórteres que estavam lá me relataram isso, que amanhã na nossa programação nós devemos ter mais reportagens, mais imagens sobre esse assunto, mas absolutamente lamentável.